Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, o meu nome é Diego Ionis, seja muito bem-vindo. Não esqueça, inscreva-se aqui embaixo, ative também o sininho das notificações e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares o link desse vídeo e também do canal. Hoje eu vou fazer um unboxing de um equipamento que eu comprei anteontem. Já era o equipamento que eu queria adquirir há algum tempo e finalmente comprei. E hoje eu vou mostrar para vocês então que equipamento é esse e quais são os acessórios que ele traz. Bora lá? Galera, olha só. Eu comprei o Mavic Air, o drone da DJI. Para quem assistiu os meus vídeos há algum tempo já sabe que eu possuí o Phantom, que também é da DJI. Eu possuí dois, o Phantom 3 Professional. E agora, adquiri o Mavic Air, que é um equipamento muito mais pequeno, portátil, com muito mais facilidade de transportar em viagens, não só de carro, mas também em aeronaves. O Phantom, só o drone era maior que essa caixa. E o Mavic Air é muito mais compacto. Se eu comprei o Combo, aqui também tem escrito, olha, comprei o Combo. Porque qual é a vantagem? Ele é um pouco mais caro, mas traz mais acessórios e traz três baterias. E o Mavic Air normal traz apenas uma bateria, o que não é muito, assim, não é uma boa ideia comprar um drone com apenas uma bateria. Porque só tem uma autonomia de 21 minutos de voo. Agora imagina que você sai para fazer um vídeo, imagina 30, 40 quilômetros de casa com uma bateria. Você só tem 21 minutos de autonomia de voo. Que, sinceramente, você não vai voar 21 minutos. Você voa 15, 16, 17 minutos, porque você precisa ter bateria reserva para regressar o seu drone. Então, eu optei por comprar o Combo, porque traz três baterias e a gente pode sair para filmar com muito mais tranquilidade. Então, bora lá abrir essa caixa e ver o que ela traz dentro. Galera, então, olha só. Eu comprei o Mavic Air Fly More Combo. Então, aqui eu tenho essa caixa dele, que é uma caixa pequenininha, comparada ao tamanho da minha mão. E ela traz aqui dentro alguns acessórios que eu vou mostrar para vocês que acessórios são esses. Eu vou colocar aqui a caixa, assim, de lado, que é para eu ter espaço aqui em cima da mesa, que é para poder mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, primeiro, esse case. É uma mala pequenininha e compacta. E ela traz aqui algumas coisas dentro dela que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Traz essa caixa. Traz aqui essa caixa. Esta caixa, ela traz dentro jogos de hélices suplentes. Olha só. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Traz aqui algumas hélices extras. Traz também esses cabos aqui, que eu já vou mostrar para que é que serve. Vou colocar ele aqui. Aqui, trazem duas baterias. Olha só. Trazem duas baterias. Porque elas são três no total. Mais uma já está ali colocada no drone. Já traz no drone. Então, são aqui, só dentro desse case, são duas baterias. Mas ele tem suporte para três baterias. Aqui dentro, também, traz o carregador. Olha só. Traz aqui o carregador. E esse carregador é interessante por quê? Eu vou colocar aqui a fonte. E vou deixar aqui só o carregador. Por que esse carregador é interessante? Porque, olha só. Nós podemos abrir ele. Eu estou filmando aqui só com uma mão, então é mais complicado para abrir. Olha. Nós podemos abrir ele e colocar até quatro baterias para carregar ao mesmo tempo. Basta eu vir aqui com uma das baterias. Olha. Vou filmar assim de perto para vocês verem. Olha. Coloco. Empurro. Encaixou. Já vai ficar carregando. Então, o que acontece? Ele vai carregar todas? Não. Então, ele vai selecionar a bateria que tem mais carga e vai começar a carregar primeiro por esta, que tem mais carga. Que é para a gente ter uma bateria disponível o mais rápido possível. E assim, sucessivamente, ele vai carregando as outras. Então, eu achei super interessante esse modo de carregamento rápido, né? Porque enquanto uma carrega as outras... Aliás, enquanto a gente usa umas outras, estão ali carregando. Aqui dentro também traz esse cabo. Esse cabo aqui é o cabo da fonte ali do nosso carregador. Ah, olha só. Aqui, nessa pontinha, por exemplo, eu posso carregar apenas uma bateria se eu quiser. Se eu quiser, eu posso carregar só uma bateria. Pelo contrário, eu vou meter, vou colocar aqui, né? Olha o cabo. Esse cabo vai conectado aqui. Pronto. Vai ali conectado. Já está conectado. E aí é onde eu posso abrir aqui essas portas de carregamento. Galera, o que é que mais traz aqui dentro dessa mala? Dentro dessa mala... Traz o comando. Olha só. O comando do Mavic Air é um comando muito portátil. Ele é pequenininho. Traz aqui as anteninhas, né? Vou tirar aqui esse adesivo, porque eu ainda não tinha abrido ele. Galera, olha só. Agora eu vou abrir aqui essa parte, que é onde vai acoplar do telefone. Olha aqui o encaixe do telefone. No caso aqui eu tenho do iPhone. Mas olha só. Como eu já tinha dito pra vocês, aqui nesse saquinho já traz o tipo C e aquele outro normal, que eu não sei dizer qual que é o nome. Agora olha só o interessante. Diego, cadê os sticks? O stick está aqui guardado dentro, olha. Eu vou aqui com o dedo, vou destacar ele, coloco aqui e simplesmente enrosco, olha. Está um pouco difícil porque eu estou com uma mão só. Olha. Já enrosquei. Pronto, perfeito. Já tem aqui o stick do meu drone, olha. Deixa eu focar. Pronto, olha. Já tem aqui o stick. Não quero usar mais o drone. Desenrosco ele. Extremamente fácil, olha. Desenrosco ele e volto a colocá-lo aqui, olha. Guardei. Não, ele não cai porque vai ali guardadinho, tranquilinho. E pronto. Posso retrair aqui as antenas. Opa, caiu ali. Posso retrair as antenas e olha, guardadinho aqui no nosso case. Beleza. Já vimos aqui o que tem aqui dentro. Agora nós vamos passar aqui para esta caixa. O que é que traz aqui nesta caixa? Nesta caixa, para além de cabos de carregamento de dados, que é para a gente voar com drone. Isso aqui eu posso carregar o meu telefone enquanto eu voo com drone. Trago também protetor das hélices. Olha só. Para quem ainda não está habituado a voar, isso aqui são os protetores. Embora esse drone tenha sensores anti-colisão, tá bem? Então traz aqui para as quatro hélices, traz protetores. E aqui traz o manual de instruções e guias e etc. Agora, o mais importante está aqui dentro, olha. Desta caixinha, dentro desta pequena caixinha. Que é o que? Que é o nosso drone. Olha, eu vou abrir aqui para vocês. Eu estou filmando só com uma mão, então é um pouco complicado. porque eu estou sem o tripé do telefone aqui agora para poder fazer este vídeo. Olha, então olha só. Aqui está o nosso drone. O Mavic Air. Eu vou tirar ele daqui, vou abrir ele e vou mostrar para vocês ele aberto com as hélices e tudo mais e os pés. Galera, olha só. Então eu tenho aqui o drone. Olha, ele está fechadinho. Está todo aqui com os pezinhos. Olha, esses são os sensores anti-colisões. Por baixo, na frente. Aliás, a frente e atrás. Olha aí, e atrás. Resumindo, como ele voa por satélite, ele nunca vai colidir com alguma coisa. Eu vou abrir ele, que é para mostrar para vocês, então, ele completamente aberto. Então, galera, olha só. Já tem aqui o meu drone. Já abri os pés dele. Porque esses pés dele aqui, olha. Ele retrai, não é? Para poder guardar ele. E sempre que eu vou voar, eu tenho que levantar, olha. Galera, então é um drone muito pequenininho, compacto, extremamente moderno. Galera, então olha só. Esse é o drone que eu comprei. Como eu já tinha dito para vocês, ele é um drone profissional. Então, requer algumas exigências por causa da ANAC. A ANAC exige que você tenha esse drone registrado no site deles. E que sempre que você voe em algumas zonas determinadas pela ANAC, você precisa de uma autorização prévia. Resumindo, há alguns lugares que com esse equipamento eu não posso voar sem autorização dessa agência reguladora de voos. Ou seja, sempre que eu precisar voar com o drone em algum lugar regulamentado pela ANAC, eu preciso enviar lá um pedido. E vou dizer onde que eu vou voar, durante o horário, qual é o período e qual é o tipo de aeronave. Por quê? Porque justamente por isso eu preciso ter esse equipamento registrado lá. Porque sempre que eu vou pedir uma autorização, eu digo qual equipamento é que eu vou voar. E lá estará todos os dados desse drone. Peso, modelo, quantidade de hélice, autonomia de voo, se tem o retorno de home, que é aquele botão que quando você carrega ele atorna sozinho. Então, esse drone é um drone profissional. Óbvio que eu vou usar ele para o trabalho, como é óbvio, né? Eu vou usar ele para o trabalho. E também para fazer aqui alguns vídeos para o nosso canal. É para melhorar aí o canal cada vez mais para vocês. Galera, quanto que custou esse drone? Esse drone custou 1.050 euros. É caro. É caro. É caro, mas é um caro que vale a pena. Porque comprar um equipamento de qualidade não custa barato. Custa caro. Galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e seus familiares. Assinar também o sininho das notificações. E se inscrever se você não é inscrito. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.